Salve, tá piscando, tá gravando, salve gatinha, salve rapaziada, firmeza total Mais um vídeo aí da nossa rotina, quem você fala aqui é Kleber, falamos diretamente de Indaiatuba Exatamente Sete e vinte e poucos Vamos lá Fazer o contorno aqui Ave Maria, hein filhotes É, estamos deixando os tapetes secando aqui no container A mesinha da escolinha Escolinha do professor Raimundo, mano, tá ligado? É Então é isso aí Bem-vindos à minha garupa, vamos para casa Como quase todas as noites Vamos para casa, mano Aconteceu o que aí? Parou tudo, vem de ré Vixe, o ônibus, mano Xiii, caralho Tchau, velho Valeu, valeu Caralho, logo uma bomba, mano Puta mãe, dá ruim de buraco, hein filha Péssimo Ela parou com o carro aí e ficou Fendi nada também Vamos, mano O que tá acontecendo aqui Todo dia só Ó, vai Nave Porra, meu Amor, eu prometo que eu vou arrumar o cadeado O que o tiozinho tá querendo, mano? O tiozinho tá louco, mano? Tô entendendo onde quer chegar com essa conversa aí O barraco aí não é meu não, tio É, vai querer abrir alguma coisa aí, tio Fogo Tão precisando, mano, de comércio, mano Não, não é Quanto mais, mais, tio Quanto mais, mais É isso aí, muito boa noite Ai, que noite linda Vou fazer essa caminhada de São Paulo todo dia, hein Só de lembrar eu já me canso Andei de moto nessas estradas aí Vai Andei de moto, meu Várias e várias noites Agora, olha só como é que eu vou pra casa Eu ando 4, 5 quilômetros Nem sei quantos quilômetros, não Daqui Da loja até a minha casa Nunca medi Vou medir Opa É, aqui são Cruzamentos perigosos, viu, mano É bem perigoso Fala a verdade Desculpa, troce É isso aí, estamos aí Calma aí, filhão Seta pra esquerda ligada Fica bem calminho aí Cada um pega o seu Tumulto Aglomerations Parque ecológico É, tem que ficar esperando Uma dessa mesma moleque de moto A milhão Você tá entendendo? Não Ai, complicators, mano Tem gente, hein Mas eu ouvi algumas coisas bem sábias Depois dos 50, filhão Não adianta você querer fazer Corrida Parque Não adianta porra nenhuma O que você tem que fazer É conservar Não esforçar muito Pro bagulho não cair de vez Né É E ter uma alimentação saudável Dormir Descansar Não ser totalmente sedentário Ai, cara Fala do farol não abre Se ver o cara da moto atrás Ele bate Bora Bora, mano É Parque Momológico Chega Da hora Junta tudo Junta férias Opa Fica bem calmo Aí Os caras Mosconhando No meio da rua É Complicators Esse bequim Complicado aqui Bem complicado Obrigado 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 Eles vão subir A direita Que fincado Titio Hospitao Hospitao Não dá sim Não dá sim Não dá sim Porto A direita Incé Não dá sim multiplication Ideia Emb�ita Ideia Culinda Pczy Os cachorros lá de casa já escutam Diz a Giovana, né? Pega uma viatura aqui e fudeu, né? Vai ficar bravo, hein, mano? Oxi, vai ficar bravo Muito bravo, mano Olha essas explodidação Esse ano, clava não Vai saber, né, mano? Isso aqui o bagulho anda, tio Explode o cacete E a puta que eu pariu Mas... Mas é o seguinte, o bagulho anda O bagulho anda, caminha Gasta Ferra Como não? Tá de brincadeira, mano? Podia já abrir, né? Salve, salve Aê, mano Valeu, valeu Não sabemos se foi ele que abriu Mas abriu De prima Criancinhas a bordo Tem que tomar muito cuidado, hein, tio? Criancinhas a bordo, mano Vem se direto com o proprietário Vai Complicado, hein, tio Complicado, mano Quero ver agora IPT1 e o cacete A4 Não dá pra entender, mano Primeira marcha Primeira marcha, filhotes Vixe Asfalto molhado Vídeo, até o próximo vídeo